Nós estamos aqui participando de uma confraternização em Caetano Preto, em Pará de Minas e eu, Padre Aldair, como representante do clero, quero deixar aqui então uma mensagem a todos os nossos padres, aos nossos bispos, Dom José Carlos, Dom José Belvino, que é o bispo emérito que também estão participando com a gente aqui neste momento de hoje. O momento da confraternização é sempre um momento de alegria, um momento de conversar, de rirmos juntos, estarmos juntos para almoçar, para passar uma parte do dia, como hoje nesta terça-feira, dia 20 de dezembro. Então, esse momento de hoje é para que a gente possa mesmo estreitar cada vez mais os laços de amizade que nosso clero tem já aqui no meio de nós e na nossa diocese. Então, quero que cada um dos nossos irmãos padres possam viver bem esse momento de confraternização, aproveitando bem essa parte, esse momento, para que a gente possa se manter unidos, enfrentando as dificuldades e com certeza também, estando bem aqui, vamos servir bem depois ao nosso povo, às nossas paróquias. Então, é o que eu desejo aos padres que estão aqui hoje, da nossa diocese, participando dessa confraternização. E vamos conversar com Dom José Belvino, do Nascimento, nosso bispo emérito. Dom José, qual que é a alegria do senhor poder participar com a gente dessa confraternização? Onde eu posso, eu tenho vindo aqui, eu já vim uma vez, no Caetano Preto. É para mostrar que a gente está unido, né? A coisa mais bonita no clero é a união. E eu fico observando os padres conversando, rindo, contando caras. Isso faz, isso dá uma energia nova para a vida deles. E também, porque a gente tem saudade dos padres com quem a gente conviveu, sobretudo dos que a gente ordenou. Eu estava ali contando dos que estão aqui, quase 30 fui eu que ordenei. Então, eu fico emocionado. Gostaria que o senhor deixasse também uma mensagem para o nosso clero e também para toda a nossa diocese, uma mensagem já de final de ano, uma mensagem de Natal. Pois é. Além de final de ano e de Natal, é também uma despedida. Porque eu vou me mudar outra vez lá para a paróquia onde eu trabalhei, em Entre Rios e Minas. Fui, por vários motivos, me senti obrigado a voltar para lá. E aí, desejar para todos os padres um feliz Natal. Essa expressão, às vezes, a gente fala sem pensar, mas feliz Natal significa uma feliz vida abençoada por Cristo, cujo aniversário a gente celebra no Natal. A gente põe em prática aquilo que Jesus falou como profeta, quando a gente escuta a sua palavra e aceita no coração da gente, é Natal no coração da gente. Depois, quando a gente aceita Jesus como o que santifica as almas, sobretudo através dos sacramentos, e entre os sacramentos, através da Eucaristia, quando a gente assiste uma missa ou celebra uma missa, ou quando a gente recebe a comunhão, é Natal no coração da gente. Cristo vem através da Eucaristia. E, finalmente, toda vez que a gente recebe uma pessoa, por caridade, por bondade, praticando o mandamento do amor ao próximo, recebe um pobre, recebe um doente, ou visita um doente, ou mesmo um pecador que pede o conselho, se a gente recebe com caridade, é Natal no coração da gente. É assim que a gente deve celebrar o Natal, não só no dia 25 de dezembro, mas toda vez que a gente faz o bem para um irmão e uma irmã. Eu desejo para todos, então, um Feliz Natal, dia 25 de dezembro e todos os dias do ano. Agora nós vamos conversar aqui com o nosso Bispo Dom José Carlos, que está também participando da nossa confraternização do clero, aqui em Caetano Preto, em Pará de Minas. Dom José, fala para nós da importância desse momento da confraternização. É, nós temos que avançar para relações entre nós cada vez mais sadias. Se nós queremos criar um presbitério, isto é, um grupo de padres bem entrosado, bem articulado, isso também passa pela amizade, isso também passa pelo convívio fraterno. Então, é muito importante que haja esses momentos, porque é aqui que a gente também vai, de alguma maneira, descansar um pouco, conhecer talvez a parte festiva, a parte cômica, a parte escondida talvez de algum irmão que, lá na seriedade do trabalho de cada dia, não consegue se mostrar assim. Então, aqui é o lugar mesmo onde a gente se conhece um pouco mais, convive, ri, come e cria, portanto, uma situação favorável de encontro, de fraternidade, de convívio. Então, para nós, este é um momento importante, não considera uma atividade secundária. É uma atividade essencial, porque cria laços, aproxima, faz com que a gente talvez converse com um colega, que há muito tempo a gente não conversa, pela rapidez das reuniões, ou pela pouca frequência delas. Então, aqui é o lugar onde a gente pode colocar a mesa, a boa amizade, a convivência fraterna. Dom José, deixa também uma mensagem, agora de final de ano, para o clero e também para as nossas paróquias. Bom, o que eu tenho a dizer aos padres, é sobretudo uma palavra de gratidão. Nós sabemos que o trabalho é sempre muito, as paróquias são muito exigentes, seja se tratando de atendimento do povo, das celebrações, das reuniões. Então, é preciso agradecer, essa é a primeira palavra. É preciso reconhecer que há muito empenho. Se há aqui e acolá algum tipo de dificuldade, de lentidão ou até de fraqueza, isso não esconde e não obscurece o muito trabalho que se realiza em toda parte. Então, aos nossos padres, a nossa gratidão imensa e ao mesmo tempo também um convite para nós darmos, os padres e eu, darmos o melhor de nós ao nosso povo. Afinal de contas, este é o nosso chamado, o chamado para o serviço. E o serviço onde damos o que temos, o corpo, a alma, o sangue. É aí que vamos dando um testemunho bonito de que somos bons pastores, a imitação de Jesus. E para o nosso povo, a nossa gente que também está sempre conosco, parte integrante e bonita da nossa igreja local de Divinópolis, quero também agradecer e abraçar, desejando a todos e a cada um um Natal que signifique uma presença nova, poderosa, grande, próxima de Deus, a fim de que cada um consiga avançar na sua tarefa, na sua missão, na sua labuta. E vamos juntos, temos ainda muito a fazer, temos uma igreja vigorosa, bonita, ativa. Vamos adiante na construção daquilo que a Assembleia nos pede como dever de casa a todos. Nós vamos conversar agora com o Padre Emerson, que é o coordenador de Ocesante Passoral e que vai apresentar para nós também um balanço desse ano de 2016. Eu penso que o ano de 2016 para a nossa diocese foi bastante produtivo. Penso que, dentre tantas atividades pastorais realizadas nas paróquias, nas foranias, muita coisa bonita, muita coisa boa aconteceu, em nível diocesano a gente pode destacar a realização da 11ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Há 15 anos a diocese não celebrava uma assembleia, então celebrou esse ano, e penso que foi um evento de destaque na Pastoral Diocesana em 2016. Padre Emerson, e para o ano de 2017, alguma novidade? Penso que a gente também já pode falar e divulgar o processo seletivo para o Diaconato Permanente. Ao longo de 2016 também, o Dom José constituiu a equipe que está trabalhando também para a instalação desse Ministério da Diocese, e agora no final do ano nós conseguimos elencar alguns critérios para o processo seletivo. Então, em 2017, nós vamos começar o ano também já divulgando isso, divulgando os critérios para o processo, melhor nem falar de processo seletivo, falar de processo vocacional, processo vocacional para a instituição do Ministério do Diaconato Permanente na diocese. Penso que é algo aí que nos espera em 2017. Você, enquanto coordenador, qual a sua expectativa, então, para esse processo vocacional e depois também para com os diáconos nas paróquias, Diáconos Permanentes? Eu penso que vai ser um ganho, né? O que é de se estranhar é que uma igreja com 50 anos de existência, como é o caso da Igreja Diocesana de Divinópolis, nós ainda não tenhamos instituído esse Ministério. Então, é um ganho. É claro que é uma novidade, a diocese nunca contou com a presença dos diáconos permanentes, então, por ser novidade, é também desafiador, é claro, mas acho que a diocese só tem a ganhar com isso. Acho que vai ser muito bom.